A polícia investiga uma quadrilha que explodiu um caixa eletrônico em um posto de combustíveis nesta madrugada em Atibaia. Fortemente armados, os bandidos portavam armas de grosso calibre, mas fugiram do local sem levar nada. Pedaços de concreto e estilhaços de vidro ficaram espalhados. Os danos estão por toda parte. As imagens mostram os estragos causados pelas explosões. O alvo da quadrilha era o caixa eletrônico que fica dentro de um posto de combustíveis na rodovia Fernão Dias, em Atibaia. Cinco caminhões e um carro foram atingidos pelos destroços. Cerca de dez homens fortemente armados e encapuzados chegaram no local em três carros. Eles obrigaram as pessoas que estavam próximas ao caixa eletrônico se afastarem para usar os explosivos. Apesar do estrago ter sido grande, os assaltantes não conseguiram acessar o cofre do caixa. Os bandidos não fizeram disparos e ninguém se feriu. A polícia foi acionada e, pelo local, foram encontradas ferramentas usadas pela quadrilha, como um pé de cabra e uma alavanca. O caso foi registrado como tentativa de roubo no plantão policial de Atibaia e, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.